E aí pessoal, tá começando aqui mais uma seleção de jogos dessa vez trazendo aqui pra vocês os melhores jogos da semana Uma série que vocês gostam pra caramba, cara, então já vamos deixar o like aqui embaixo Vamos tentar bater a meta de 7 mil likes pra esse vídeo, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos top jogos também Então vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos o game chamado Off-Road Land Cruiser Vamos lá então começar Pessoal, aqui a gente tem alguns modos de jogo, como vocês podem ver aqui tem o modo Free Mode, tem o modo Checkpoint Mode, tem o modo Challenge Mode Bom, vamos lá, vou colocar aqui o modo Free Mode pra vocês verem como que é o jogo Iniciando aqui então pessoal, o modo Free Mode aqui a gente tem uma pista aqui bem simples Eita mano, quase que eu caí Boa Bom, aqui nesse modo a gente vai passando, eu acho que não tem fim E a gente vai aqui fazendo algumas experiências na montanha, cara, como vocês podem ver aí dirigindo um carro E galera, não é uma coisa tão fácil, mano Conforme eu vou passando vai ficando muito mais complicado Vamos lá Beleza, tem umas setas indicando o caminho correto pra você poder prosseguir E aqui tem as pontes, tem algumas coisas, alguns desafios pra vocês estarem passando Então terminando o jogo por aqui, vamos para o nono lugar galera Em nono lugar pessoal, temos o Pocket Rush Um jogo de corrida muito diferente, cara A jogabilidade dele é muito diferente na verdade Então vamos lá, que eu vou mostrar como o jogo funciona pra vocês Tem o modo Single Play, tem o modo Challenge, tem o modo Torneio aqui também Vamos lá, colocar aqui o modo Single Play, tem aqui o circuito, né Deixa eu tentar passar desse segundo circuito Iniciando aqui pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pressionar apenas na tela pra poder acelerar ali o nosso carro Bom, eu tenho que dar três voltas aqui pra poder tá concluindo aqui essa fase Cara, essa corrida, né Eita O que a gente tem que fazer pessoal? Qual a dificuldade aqui do jogo? Você tem que soltar aqui o botão de correr Sempre quando você for fazer uma curva, cara Senão o seu carro ele vai muito longe Então assim a gente vai jogando, por exemplo Vamos pressionar aqui, ó Chegando aqui a gente solta Beleza, a gente vai soltando aos poucos aqui Pra poder fazer a curva de forma perfeita, ó Nossa, consegui passar o cara Boa galera, boa Ah, o cara me passou, mano E assim você vai jogando, galera Então terminando o jogo por aqui, vamos para o oitavo lugar Em o oitavo lugar temos aqui o game chamado Street Fighting Vamos lá então começar, pessoal Parei aqui na terceira fase Bom, esse aqui é um jogo super simples de luta, como a gente pode ver aí E aqui como que o jogo funciona A gente tem um botão aqui de ação Que é o botão pra poder bater com o nosso personagem, né Eita, já tem um cara aqui que é difícil, mano Esse cara que tem... Um pedaço de madeira na mão, mano Ele não tinha na outra fase não, cara Vamos lá Tem um ataque especial aqui que a gente pode usar Como a gente pode ver aí, ó A gente tem que esperar carregar ele pra poder usar ele novamente E vamos lá, mano Assim a gente vai batendo Tem um chefão também que a gente luta, né Boa Vamos lá batendo, batendo aqui, ó E cara, é um jogo muito viciante, cara O jogo de luta é muito bom Então terminando ele por aqui, vamos para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos o game chamado Shadow Wars Vamos lá então Bom, vou selecionar aqui a terceira fase Que foi de onde eu parei A gente vai lutar contra esse bicho aqui Muito estranho E a dificuldade aqui tá no normal Então vamos lá, galera Iniciando aqui então, galera E como que o jogo funciona, cara Tem nossas cartas aqui A gente tem três cartas, né Nosso inimigo tem duas cartas aqui Então vamos lá A vida dele é 213 E a vida desse outro aqui é 169 E o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir destruindo essas pedras aqui Quanto mais a gente destruir, cara A gente tem um ataque mais forte Então vamos lá, pressionando aqui, ó Beleza, 18 movimentos Vou selecionar aqui a pecinha azul Que tem bastante também Quanto mais peças juntas, cara Mais dano a gente vai dar Beleza, vamos pressionar aqui pra poder atacar 116 de ataque Cara, acabei de atacar o nosso adversário ali Já foi a vez dele também Ele tirou 86, mano Tirou bastante Nossa, mano Tô com um de vida Ferrou, galera Tô com um de vida Vamos lá Beleza, vamos preparar o ataque do nosso herói Então vamos lá, ó Esse verde aqui, mano Nossa, o ataque agora vai ser forte, hein, galera Pode ter certeza que o ataque vai ser forte pra caramba Olha isso, mano Boa 172 de ataque, mano Vamos lá atacar então Vou atacar direto aqui Esse inimigo que ele tá com a vida muito grande, velho Muito grande Agora ele tem 54 Boa Chegou a vez dele Enfim Esse é o jogo do jogo, galera Então vamos agora Para o sexto lugar Em sexto lugar Temos o game chamado Undead Hunt Pessoal Esse aqui é um jogo também, cara Muito top Vamos lá Começar aqui que eu vou mostrar Como que é o jogo pra vocês Vamos lá Vamos esperar os zumbis aqui Aparecerem pra gente começar a matar Bom Tem aqui os nossos personagens Que são esses daqui, né Tá faltando um aqui, ó Eu deixei um aqui em cima Pra ele já ir contendo essa parte aqui Porque vem muito zumbi daqui também Então eu vou deixar ele ali Ah, ele vai morrer Eu tenho que fazer ele andar Senão ele morre, mano Boa Vamos fazer ele vir pra cá E ele vai acabar morrendo Quase que ele morreu, velho Vou botar pra ele vir pra cá também, cara Senão ele vai acabar morrendo, mano Boa Ah, tô levando dano, cara Tô levando dano Boa Conseguiu voltar aqui Parece que a gente vai conseguir conter aqui os zumbis, mano Parece, não sei A gente tem que usar a melhor estratégia possível, cara Melhor ponto estratégico aqui da casa Pra gente não morrer Porque os zumbis estão invadindo aqui A gente tá levando gente pra caramba, mano A gente vai acabar morrendo Boa Muita calma Conseguimos aqui eliminar Todos os zumbis que apareceram agora Tá vindo zumbi pra caramba Vem zumbi, cara Quebrando tudo aqui Como vocês podem ver E, mano, assim a gente vai jogando É como se fosse um jogo de recorde, né Onde você vai passando aqui das etapas Então terminando o jogo por aqui Vamos para o quinto lugar, galera Em quinto lugar Temos o game chamado I Smile Is Beautiful Então vamos lá Continuar Pessoal, esse aqui é um jogo também muito interessante Porque ele é um jogo de aventura E tem bastante coisa secreta, cara Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó Tem aqui algumas casinhas aqui no jogo, né Como vocês podem ver aqui no lobby, né Na verdade Tem aqui as pessoas que a gente pode se comunicar Tem aqui as coisas que a gente pode pegar também Como vocês podem ver Aqui pra poder comprar alguma coisa Vamos lá Continuar andando Que eu vou mostrar Realmente como que são as fases aqui pra vocês, ó Tem os outros personagens que a gente pode conversar Vamos lá continuar a nossa carreira Iniciando aqui então Que a gente tem um botão de pular Tem um botão aqui pra poder executar a ação do jogo E tem um botão aqui também pra jogar meio que uma shuriken Como vocês podem ver aí Então vamos lá Continuar aqui Nosso personagem tem pulo duplo, né Vamos jogando aqui Daqui a pouco vai começar a aparecer Inimigo, ó Boa, tem essa planta aqui Tem algumas coisas secretas aqui nesse jogo, mano Isso que eu acho bacana nos jogos Deixa eu ver se eu acho uma coisa secreta Vai ser meio complicado, hein Aqui, ó Como vocês podem ver Tem essa barrinha aqui que a gente consegue passar E consegue ver Eu acho que vai ter aqui um baú, ó Boa, tem um baú aqui Então assim a gente vai Batendo no baú Nossa, olha quanta moeda Mas enfim, galera Esse é o estilo do jogo Então vamos agora Para o quarto lugar Em quarto lugar Temos aqui o game chamado Impact Pessoal, esse aqui é aquele estilo Que tem um malador de PSP Junto com a run do jogo Beleza Vamos lá então Vou botar aqui o modo Exception, né Para a gente começar a jogar, mano Vou botar aqui o modo aleatório Escolher qualquer personagem E vamos lá, galera Já está começando aqui E cara Esse é um jogo de ring, mano O jogo é muito top, cara Tem muito ataque especial aqui Que você pode usar Deixa eu tentar segurar o cara Para vocês verem, ó Boa Fiz o ataque aqui top Ganhei mais de 200 pontos A gente pode pressionar aqui também, pessoal Botão R Para poder encostar Naquela corda ali no canto, né Deixa eu tentar, ó Boa Vamos voltar aqui, ó Beleza Encostei Calma Nossa Quase que ele me deu um bico, velho Você é louco Vamos lá, galera Nossa Vamos segurar ele Vamos tentar jogar ele no chão Beleza Acabamos de jogar aqui, ó Nossa Não acredito que eu consegui fazer isso, velho Pena que não pegou certo Mas enfim, galera Esse é o estilo do jogo Estou terminando ele por aqui Vamos para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos o game chamado Office Space Pessoal Esse aqui é um jogo, cara Que se trata Cara, é igualzinho, velho A realidade Então vamos lá Bom, aqui tem um carro Digamos assim Que isso daqui é minha empresa, mano Tem aqui as salas Onde tem meus funcionários, né Esse cara aqui Parece que ele é inferior A essa mulherzinha de cima E assim a gente vai vendo O cara vai vendo aqui Cada cargo Parece que esse daqui é do chefe, cara Então vamos lá Vamos descendo aqui E vamos liberando aqui Os cargos, mano Deixa eu ver quem está nesse cargo aqui Beleza Chegou Parece que a cozinheira, né Não Sala de descanso Na verdade E pessoal Vamos lá E a gente está precisando agora De bastante dinheiro Para liberar ali o próximo cargo Galera Tem também o estagiário, mano Que a gente pode Cara, isso é muito sério É muito sério Tem aqui o estagiário, cara Que no caso é esse carrinho aqui, ó A gente pode ir pressionando aqui Para poder sugar Ao máximo possível De dinheiro dele, cara Me parece que é como se ele estivesse Sei lá Forçando o estagiário A trabalhar mais, cara Então vamos lá Pressionando aqui Boa A gente está ganhando dinheiro Para caramba Por causa do estagiário, mano Esse é muito top, cara Fizeram o jogo muito bem Vamos lá Deixa eu subir aqui Infelizmente não tem 518 mil ainda Para poder estar liberando Ali a próxima sala Mas enfim, galera Esse aqui é um jogo bem bacana Acho que vale muito a pena Se estarem baixando Então terminando ele por aqui Vamos agora então, pessoal Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos aqui o game Chamado Build a Bridge Então vamos lá Continuar Vou continuar aqui no modo normal Eu parei aqui, pessoal Na quinta fase Provavelmente você já deve ter conhecido O estilo de jogo Parecido como esse, cara Você tem que construir uma ponte Para que seu carro consiga passar E chegar até o outro lado Bom, vamos lá Vamos tentar fazer uma ponte aqui Bem feita, mano Galera, eu estou fazendo uma coisa aqui Que provavelmente Cara, eu acho que não vai dar certo não, mano Está meio zoado isso daqui, velho Vou ser bem sincero com vocês Mas vamos lá, cara Vamos ver no que vai dar isso daqui Se eu botar assim Será que funciona? Não vai funcionar, mano Isso daqui está muito estranho Vamos ver Vamos ver no que vai dar, galera Vamos ver Vou colocar aqui o carro para andar Ele vai andar E vamos ver Nossa, conseguimos Não acredito, mano Não acredito A gente conseguiu passar Mas enfim, galera Esse é o estilo do jogo Vamos agora então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos aqui um jogo Sensacional, galera Chamado Car Park Em 3D Vamos lá então Continuar Mano O forte desse jogo Aqui é o gráfico, velho O gráfico é muito bom A jogabilidade também É muito boa Vamos lá Continuar aqui Da segunda fase Iniciando aqui então Pessoal A gente tem uns controladores Aqui na tela Como vocês podem ver Tem um botão de aceleração Botão de freio Esse aqui é um jogo De estacionar carro, mano Como vocês podem ver aí A gente vai ter que estacionar Ali na parte da frente Vamos lá, mano Acho que vai ser fácil Isso daqui, hein Boa Conseguimos aqui estacionar Não foi muito bem Como vocês viram aí Mas enfim Esse é o estilo do jogo, galera Espero mesmo que vocês tenham Curtido esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Que é super importante E pessoal Vou ficando por aqui Não esqueça de se inscrever também Para acompanhar os próximos vídeos O vídeo está aí na tela Para vocês assistirem O último vídeo que eu postei Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, galera Fui